A CIDADE NO BRASIL 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 A BIAEL Parabéns João Sereno Sérno Costa Márcio Melo Gessi O nevoeiro assombra o marinheiro, o nevoeiro assombra o marinheiro, encobre a rocha e bota em barcação. Cordel vendeu, CD, poesia matuta, tudo do Nordeste, tudo que é de bom do Nordeste, vendeu. Mesmo que boa, arrancar a tatuagem, que em minha pele já começa a esfumar. Devo me aventurar de tal maneira, tossar e errante pela vida inteira, pagar pra ver onde isso vai desembocar. Primeiro que extremamente honrado pelo convite. Essa é a nova cantoria, nós nos propomos a isso, pra fazer essa nova cantoria. Vê o Pelourinho lotado, todos os dias, ouvindo músicas inéditas, de cantadores. Eu só tenho a agradecer. Está muito massa. Estou me divertindo, adorando e crescendo também. É muito bom. Está sendo maravilhoso participar, está sendo maravilhoso ver as pessoas virem, aplaudir cada artista com sua particularidade. Talvez o Pelourinho tenha entrado na história mais ou menos por conta também dessa minha identificação com esse espaço cultural que tem aqui. Que foi aqui onde eu conheci meu primeiro cordel no Pelourinho, foi aqui no Espaço do Sesc. Eu hoje daria tudo só para ter o direito de dizer para todo mundo que eu penso a teu respeito. Meu desejo é te agarrar, com as minhas mãos te apertar até te ver dominada, para pagar isso no castigo que fizeste comigo durante a noite passada. O evento não só teve música, teve poesia, uns bate-papos bacanas, participei dos debates. Esse projeto do Pelourinho é um projeto muito abençoado, né? Porque ele é alicerçado na coletividade, né? Cada um traz sua história, traz sua diversidade cultural. E através da união, de todas essas distinções, a gente consegue ter uma força muito grande. Energias positivas, né? Para movimentar a valorização do diferente, do que não está sendo divulgado na grande mídia. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa corrente aí. Uma graça de Deus a gente poder estar aqui cantando para as pessoas num clima tão harmonioso como esse. Mas eu adorei, porque é uma oportunidade de você mostrar outros estilos, outros ricos, outros artistas que o povo não conhece, né? Se mulher fosse brasa, eu seria churrasco, para ficar em cima dela até ficar assado. Se mulher fosse morrendo aí, eu seria caroço, né? Ela morrer nos braços dela, todo machucado. Eu vim da Paraíba para trazer uma poesia brejeira, caririseira, sertaneja. E dar esse abraço, levantar a bandeira da nossa poesia. Eu queria parabenizar a toda a equipe, a Maria Elk e toda a equipe que produziu esse espetáculo. Encontro de poetas, campadores, aqui no Pelourinho. Uma coisa que muito nos honra e eu fico feliz. A qualidade da música, o cuidado com os arranjos que nós tivemos. Tudo isso foi favorável para o engrandecimento desse projeto. Isso é como se a gente estivesse cada dia mais somando as nossas forças, somando a nossa poesia e mostrando para as pessoas que a Bahia também é cantoria. Um segundo, um só momento, desse jeito eu não aguento, mate a cobra e mostre o pau. Bato parceiro, venda de corpo quebrado, contra esse mal olhado, a ruta de rezador. Com a tristeza, mazela e melancolia, viola de neste dia, na voz desse cantador. Competência, organização, disposição para o trabalho, é o que todos nós devemos ter. E o exemplo que esses meninos fizeram, trazer aqui para a praça, essa qualidade de música boa que vem, muito legal. Parabéns. Eu admiro a saudade que fere sem machucar, entrando pela janela, traz a lembrança no ar, deixando na boca o gosto do cheiro de algum lugar. E admiro o poeta que sabe o gosto que tem, escrever com a sua pena as penas de outro alguém que fica gastando cheiro quando a saudade estiver. Muito obrigado. 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 Obrigado.